Eu tenho que estar bem, sou eu em primeiro lugar, então mudou completamente, eu tô totalmente diferente, ninguém tá entendendo nada, mas que bom, porque é pro positivo, e é isso, acho que isso só melhora a gente, nosso sistema nervoso, toda a nossa resposta, as coisas assim, eu não tava tendo condição de cantar, de respirar, pra mim, ontem foi uma celebração, a gente tava comemorando, né, porque eu não sabia se eu ia conseguir cantar e dançar o show inteiro, era um grande mistério, mas eu fui, consegui cantar, dançar, foi um trabalhinho de respiração um pouquinho maior, mas, nossa, fiz o show inteiro, fiquei, caramba, por isso que eu não tava nem aí se o cara tava errando, eu tava só pensando, caramba, eu tô conseguindo falar, tô conseguindo dançar, tô conseguindo cantar, tá ótimo, tava tudo ótimo, então, com certeza, mudou muito, fazendo, é, um pouquinho mais de dois meses atrás, eu, aconteceu a coisa mais, a situação mais difícil da minha vida inteira, e, um dia antes de eu saber que eu tava, prestes a passar pelo momento mais difícil da minha vida, eu cruzei com a Ludmila, que já era minha amiga há anos, mas, uma coincidência, ela falou, vou a gente visitar, é, uma coincidência, né, que hoje a gente não acredita, eu não acredito mais em coincidência, e...